Tudo bem com vocês? Espero que sim gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês Pessoal, quero mandar beijo e abraço para todos vocês não inscritos Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês gente, com muita paz, saúde, muita felicidade Gente, quero estar aqui agradecendo a todos vocês né, que estão aqui comigo, inscritos no meu canal Se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando Muito obrigada gente, muito obrigada mesmo de coração Gente, o vídeo de hoje né, era para ser pessoal, o fogo de lenha né, o fogão de lenha Só que Arnaldo não pode vir, porque ele tinha outro compromisso né, aí não pode vir Aí a gente acertou, ele mandou o recado né, e ficou certo para ele vir em segunda-feira Aí se Deus quiser, segunda-feira vai ser feito o meu fogão de lenha, tá certo gente? Aí por isso que eu não vou postar hoje o vídeo do fogo de lenha Vai ser segunda-feira, se Deus quiser Aí gente, hoje vai ser a noite do cachorro quente Estou babando gente, para comer o cachorro quente hoje Vou fazer e vou comer dois ou três cachorros quentes né Bruna Tu também vai comer né Bruna, cachorro quente hoje Aí gente, eu vou fazer aqui, vou estar mostrando para vocês né Ali a soja está no fogo, não vou fazer carne moída Porque com a carne de soja eu acho mais em conta E também fica a mesma coisa né, do que com a carne moída Espero que vocês gostem do vídeo gente, deixa o like aí nos meus vídeos Cuidado de se esquecer do meu like, que me ajuda muito Aí vou estar mostrando para vocês aqui A soja está aqui ó, que eu gosto de fazer assim gente, ou botar ela de molho Ou escaldar ela né, mas como já é metade, aí não deu tempo para botar de molho Aí eu vou escaldar também ó, ela já está boa de escorrer ó, para poder temperar ela Já cortei aqui dois dentinhos de alho, que eu gosto de botar Alho E vou cortar essa bandinha de tomate Aqui eu vou cortar essa bandinha De tomate Eu vou deixar o tomate gente, para botar no cachorro quente também né Bruna Quando for fazer Quer dizer, fazer não, quando for montar ele né Aí aqui eu vou cortar uma bandinha de cebola E vou botar sal, tempero e colorau Aí já botei sal gente, vou botar colorau, que é para a soja ficar vermelhinha né E tempero E vou botar gente, aqui um pouquinho de óleo E um pouquinho de óleo Assim ó, para ela ficar gordinha Aí agora eu vou levar no fogo né Aí pessoal, já botei aqui no fogo Né Aí botei um pouquinho de água Eu não gosto que fique seco não gente Já está começando a frever ó Aí gente, em vez de eu cozinhar a salsicha fora Eu vou fazer assim ó Fiz assim, cortei ela assim Que não deu para botar inteira não, que é pouca Então abri em duas bandinhas né Para ela render mais Eu vou cozinhar tudo junto pessoal Aí vou botar também um pouquinho De molho De tomate ó Os gatos Bruno, não pode ver a pessoa na cozinha cozinhando Ó pessoal, já está começando a frever Aí gente, assim Eu botei a salsicha aqui para cozinhar junto da soja Ó gente, a soja como fica também gostosa né Tá um cheirinho tão bom gente Porque Assim, a salsicha era pouca Aí se fosse para eu fazer Cozinhar né Em outra panela Aí então, para fazer menos serviço assim Para adiantar mais ligeiro Aí eu fiz assim Botei ela tudo para cozinhar aqui dentro Porque quando eu for montar os cachorros quentes Quer dizer que eu só faço pegar né gente A salsicha assim ó Depois eu mostro para vocês Né Porque fica mais fácil Cozinhar tudo duas vezes aqui ó Tá um cheiro muito bom gente Muito bom mesmo Aí gente, lembrando a vocês Que domingo vai ter a live né Vou fazer a live E conto com a presença gente De todos vocês De todos vocês gente Conto com a presença Vou estar esperando todos vocês lá na minha live Sete e meia da noite Se Deus quiser né Primeiramente se Deus me permitir Domingo Tem a live sete e meia da noite Né Espero vocês Conto com a presença de vocês Já estou ansiosa gente Para fazer mais uma live para vocês Estar certo E eu estou aqui pessoal Aqui ainda no cachorro quente Está ali a soja cozinhando Né Aí estou cozinhando aqui no gás Porque eu desmanchei lá o fogo de lenha Né A gente derrubou Mas já deu Aí então Estou sem fogo de lenha Estou cozinhando aqui no gás Mas amanhã Eu tenho que engranjar Qualquer foguinha ali Que é para poder cozinhar o feijão Porque amanhã é dia de cozinhar feijão Aí tem que dar um jeito né gente Para não botar no gás Aí é isso aí Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Já aqui para fazer nosso cachorro quente Cortar aqui essa tomatezinha Já lavei Cortar assim em pedacinho né Para botar dentro do pão Aí gente eu Vou botar essa verde Porque eu gosto Tu também gosta da verde né Bruna Bruna gosta mais verde Que madura gente Eu teria a semente Bruna Já ficou Não gosta de estar com semente Aí gente eu Gosto de verde Eu acho melhor que é madura Para comer assim no cachorro quente De pastel né Porque esse pastel de feira Quando a gente compra Eles botam tomate Bota repolho Aí eu sempre gosto Quando a tomate é verdinha Ela veio bem lavadazinha Ah Bruna Está saindo certinho Tá os pedacinhos Uhum Tem hora que eu vou cortar E sair uns grandos pequenos Bruna chegou neste tanto Não foi boa Foi Da escola Neste tanto Neste tanto Ela estava esperando o Bruna Chegar Para poder gravar Fazendo os cachorros quentes Porque eu não ia ter como Eu gravar e fazer Não era Bruna Os cachorros quentes Já cortei gente Aqui a tomate né Essa ficou grande Bruna Vou cortar em massa Porque para botar no pão A gente tem que ser pequenininha né É Gente mais uma vez Eu quero estar agradecendo a vocês Né Por estar assistindo meus vídeos Que me ajudam muito né Estou muito feliz gente Por cada um de vocês Que está aqui no meu canal Assistindo meus vídeos Aí pessoal Eu agora Eu vou rapar aqui a cenoura né Eu vou ralar aqui Bruna Neste meio grosso É Aqui Para botar no cachorro quente gente Eu gosto dele assim ó A cenoura assim Despedação Eu gosto de cenoura Eu acho docinha Cenoura é bom de todo jeito Pessoal Aqui está a soja né Com a salsicha Aqui Tato mate Cenoura Batata palha E o pão Né Aí aqui está Maionese Quet-chup Que não pode faltar né gente Cachorro quente Cachorro quente Sem que é tipo Maionese Não é cachorro quente Aí agora pessoal Eu vou montar né Para poder nós estar aqui Saboreando nossos cachorros quentes Agora eu vou começar a montar né Aí pessoal Eu vou fazer uns Com Pão seda E outros Eu vou fazer com pão francês Que eu gosto também muito Pão francês Aqui ó Aí aqui Botar tomate Né Ó Botar cenoura Ó Bruna Fica cheia de coisa E eu disse que comia três Tá com a mão Não tá limpa né Bruna Sei não se eu como três Não viu gente Eu brincando Mais um Dois Eu ainda garanto a vocês Deu com ver Ó gente Que coisa mais linda né Aí vou montar Mais Porque Depois aqui Eu boto A coisa por cima Né Bruna Porque se botar agora Derrama Assim lá no fundo É É mesmo né Bruna A gente tá aqui Essa só já que eu comprei Gente Ela é muito boa Não tem quem diga Que ela não é carmoída Ó O tamanho dela Não é que nem aquela outra Grandona Né Bruna Que tem uma que é bem grande Quando a gente cozinha E essa ficou O tamanho da carmoída mesmo E eu já ia quebrando Era o prato Ó Bruna Será que é a vontade De comer É Ai eu tava fechada Hein Bruna Quebrando tudo Gente Meu Deus É uma resenha Aí o caminho Resenha Aqui Pronto Aí agora Eu vou continuar fazendo Né Bruna É Pra poder Tá botando Quero tirar maionese É Aí pessoal Já tá pronto Aqui Já montei Esses aqui né Aí agora Eu vou botar Maionese Né Bruna Uhum Quando for comer Se quiser mais Bota né É Os Guiné cantando A hora dessa Ketchup A resenha Não é nada Gente A resenha É na hora Que a gente vai comer Bruna Será que simela É Ai pessoal Quando eu for comer Cachorro quente Eu como até Por as orelhas Ai Bruna De manhã Eu resenha Com a minha resenha Eita gente Porque a gente Comendo cachorro quente Se mela todinha né Aí agora Eu vou experimentar Né gente Tá aqui Como ficou Agora gente Eu vou experimentar Né Bruna É sim Eu vou querer Meu francês Hum Que é o que é o francês Bruna Ai não tem as bolsinhas Bô Ai quando a gente for comer A gente vai bater no prato É Falando se melar Não tá derramando né Uhum Ó gente Que cachorro quente Mais lindo Deixa eu ver aqui Hum gente Você não manda que deu não Né Bruna Hum Com bigode de ketchup Hum Muito bom Né Bruna Uhum Aí vai ficar ali Cuidemante É Comer também né Bruna É Pessoal já se me meter Meu cachorro quente Agora Eu vou me sentar aqui E vou comer com café Gente Hum O povo tomou com refrigerante E açúcar não Com café Né Bruna É sim Eu vou tomar com café Zinho quentinho É bom também né Aí gente Esse foi o meu vídeo de hoje Mostrando aqui Meus cachorrinho quente Olha Muito saboroso Rapidão Pra fazer Foi dois palitos Hum Foi Bruna Foi Foi ligeirinho Acho que o Bruno Chegou da escola hein Bruna Foi E no chão que nós fizemos Uhum Espero que vocês gostem Do meu vídeo Que vocês gostem Do meus cachorro quente Tá certo Deixa o like pessoal No meu vídeo Que me ajuda muito né E mais uma vez Muito obrigado gente Por sempre estar aqui No meus vídeos Assistindo meus vídeos Comentando Curtindo Tá certo Pessoal Eu sempre agradeço a vocês Porque primeiramente Deus na vida da gente né E segundo vocês Se não foi você inscrito Gente Pra estar assistindo meus vídeos né Como é que a gente Consegue visualização Por isso que eu não me canso De agradecer a vocês hein Quero dizer a vocês Que vocês fazem parte Da minha vida Da minha família né Tenho todos vocês gente No fundo do meu coração Conheço cada um de vocês Mãos inscritos Que sempre deixa lá O comentário né Muito obrigado gente Que Deus abençoe E tchau gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser O Senhor Jesus Cristo Nos permitir Tchau pessoal Até o próximo vídeo Fiquem tosse com Deus Tchau pessoal